Valeu, Abda! Mais uma das antigas, o Willem e Siqueira! Chega pra cá, meu filho! Vamos, ladão! Soca cegueiros com animações P.J. pra cá, promissões, toda essa galera! Galera massa que divulga a caceteira do Brasil! Olha, preciso te contar, viu? Amiga, eu quero falar com você Deus, acho que você precisa saber Sobre sua paixão Essa mulher por quem tu sofre tanto Também me seduziu com teus encantos Me beijando com prazer Muito obrigada, eu parto, me dizer Se a gente tá ficando com você Mas não desisto, não Seria bem se fosse uma novela Se está limpia, será, será Não sei se ela vai ficar contigo Ou se ela vai ficar comigo A dona flor e os seus dois maridos Nesse capítulo da vida real Oh, 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 oh Olha, eu não sei com qual dos dois ela vai ficar Mas ela é caceteira do Brasil